Agora um beijo, porque é que sempre sim, é que sempre sim, é que sempre sim. Eu não gosto de sair, é que sempre tem a mão de uma mulher, mas eu queria parar de tirar a roupa e falar, eu quero que você volte. É porque eu não gosto do bisancê me diz, ah, ela vai sair, ela vai voltar, ela vai se mostrar. Não gosto, desculpa muito. Nada contra quem faz, mas eu não consigo fazer. Não, não precisa falar de... não, por favor, por favor, por favor, por favor. Não, porque é que a gente faz, eu gosto dessa pessoa, mas eu não consigo. Então, finge que eu saia e vocês falaram, volta e tiraram a roupa. Volta! E o amor nunca foi a catinória... E o amor nunca foi a catinória... Enquanto a gente chora, deixou batirar A minha dor nunca foi, te abri o chão A minha dor nunca foi, te abri o chão Depois de tudo o corpo que parece um bruxo Depois de tudo isso, o inesquecível Depois de tudo isso, o inesquecível Depois de tudo isso, o inesquecível E a minha dor nunca foi, te abri o chão A minha dor nunca foi, te abri o chão Só o que sim, quem quiser A minha dor nunca foi, te abri o chão A minha dor nunca foi, te abri o chão A minha dor nunca foi, te abri o chão A minha dor nunca foi, te abri o chão